E essa daqui é mais uma composição deles João Azevedo e Júlia Mundo tá comigo História em menino bom O pressão, meu diga-se, ó Olha, conheci uma gata que era um pouco diferente Ela gosta do rock, do piseiro envolvente Conheci uma gata que era um pouco diferente Ela gosta do rock, do piseiro envolvente Fiz um imenso louco pra agradar a gata E misturei o dois pra arrastar ela pra casa Deitada na minha cama, eu já adorei o som Ela ficou sentada com o piseiro, tchan Olha, piseiro rock'n'roll, piseiro rock'n'roll É isso que nós escutamos quando vai fazer amor Piseiro rock'n'roll, piseiro rock'n'roll É isso que nós escutamos quando vai Olha, piseiro rock'n'roll, olha, piseiro rock'n'roll É isso que nós escutamos quando vai O pressão! Olha, conheci uma gata que era um pouco diferente Ela gosta do rock, do piseiro envolvente Fiz um imenso louco pra agradar a gata E misturei o dois pra arrastar ela pra casa Deitada na minha cama, eu já adorei o som Ela ficou sentada com o piseiro Piseiro rock'n'roll, olha, piseiro rock'n'roll É isso que nós escutamos quando vai fazer amor Piseiro rock'n'roll, piseiro rock'n'roll É isso que nós escutamos quando vai Olha, piseiro rock'n'roll, olha, piseiro rock'n'roll É isso que nós escutamos quando vai fazer amor Piseiro rock'n'roll, piseiro rock'n'roll É isso que nós escutamos quando vai fazer amor Opa, faça diferente, grava aí o DM Mix, estourou o forró, menino Com pressão Trava aí o DM Mix, estourou mais uma Isso é forró, o DM tem que respeitar a chama, menino Olha o segredo da pegada que agora vou te mostrar O som de paredos que o forrozeiro quer tocar Segredo da pegada que agora vou te mostrar O som de paredos que o forrozeiro quer tocar O meu batera solta a caixa pra tocar no paredão O baixo e a guitarra vai tocar que é pressão Efeito do swing quem coloca é o DJ Puxa o pole, só fondeiro que eu vou mostrar pra você E toque forró, menino, toque forró A banda é swingada e o swing é de gogó Eu disse toque forró, deixe a banda tocar Aqui o vaqueiro dança até a banda acabar Eu disse toque, toque, eu disse toque Tome forró, menino, chama na pressão Eu disse toque forró, deixe a banda tocar Aqui o vaqueiro dança até a banda acabar Estouro forró, toca em paredos que o forrozeiro quer tocar O som de paredos que o forrozeiro quer tocar O meu batera solta a caixa pra tocar no paredão O baixo e a guitarra vai lançado que é pressão Efeito do swing quem coloca é o DJ Puxa o pole, só fondeiro que eu vou mostrar pra você Eu disse toque forró, menino, toque forró A banda é swingada e o swing é de gogó Eu disse toque forró, deixe a banda tocar Aqui o vaqueiro dança até a banda acabar Eu disse toque, toque, eu disse toque Toque, toque forró, minha banda é de gogó E toque forró, me deixe abandado Aqui o vaqueiro dança até a banda acabar Chamando a pressão Estourou de forró R. P. Lugações, R. S. Lugações tá comigo Estourou mais uma Estourou mais uma E só que eu não sabia que era um cabaré Saí escondido sem falar para a mulher Ela desconfiou e ficou de orelha Eu na mesa do baqueado de novinha Contada, tô de duzentos contando As rapariga, você no lado do povo Era minha mulher Ela me rasgou e foi parar no cabaré É cabaré Pensa na confusão Minha mulher tá jogando tudo no chão É cabaré Pensa na bagaceira Minha mulher tá chutando em mesa É cabaré Minha mulher tá jogando tudo no chão É cabaré Pensa na bagaceira Minha mulher tá chutando em mesa Ai, cara O forró se diferente Isso é forró, tem que respeitar, menino Toca aí pra paredinha Amigos, safá, rodar comigo E meu amigo me chamou Pra ir pro forró do Zé E só que eu não sabia que era um cabaré Saí escondido sem falar para a mulher Ela desconfiou e ficou de orelha e pé Eu na mesa do baqueado de novinha Conta, tô de duzentos contando As rapariga O celular do povo Era minha mulher Ela me rasgou e foi parar no cabaré É cabaré Pensa na bagaceira Minha mulher tá chutando em mesa e cadeira É cabaré Pensa na confusão Minha mulher tá jogando tudo no chão É cabaré Pensa na bagaceira Minha mulher tá chutando em mesa e cadeira É cabaré Pensa na confusão Minha mulher tá jogando tudo no chão Ha, 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 ha Ha, 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 ha Estourou no forró Já mandei em mim Oprece, ó, menino Toca a parede do Arnaldo Gomes, tá comigo Paredinha RC, historinha menino Bora mais uma Ô pressão, lá vem de mim Misturando porró Ô pressão, eu digo assim Olha, respeita o meu forró Que tem swing de verdade A sonfona na cara, o povo dança a vontade Escuta esse forró, escuta esse grau Mas tem uma coisa que não pode faltar Cantão tem que depois, se não tiver pode parar Fala que tem pegada Que a banda é swing, swing de gogó Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que minha banda é swing, swing de gogó Eu não quis falar Que tem pegada Que minha banda é swing, swing de gogó Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que minha banda é swing, swing de gogó Eu não ouvi foi nada O meu avô gostava de ver a zumbinha dançando na televisão Passava o dia olhando com metade do gado pra comprar no paredão E foi tocar forró lá no meio do... O meu avô gostava de ver a zumbinha dançando na televisão Passava o dia olhando com metade do gado pra comprar no paredão E foi tocar forró lá no meio do... E quando o velho ligou, soma novinha se aproximou fazendo o rebolado E a pressão do rebaju e desça novinha, desça pá E desça novinha, desça pá, mataram vai E desça novinha no paredão do... Olhando o seu rebolado, a pressão do rebaju E desça, desça pá, desça aqui, desça aqui, desça, desça, desça pá Mataram vai E desça novinha no paredão do... Olhando o seu rebolado, a pressão do rebaju Oh, pressão! Ha, 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 estourou o porro Isso é porro no mix Nova, IDM mix, estourou o porro Oh, pressão diferente Transcrição e Legendas Pedro Negri